Outra coisa que eu queria deixar aqui bem clara pra todos que estão me ouvindo. Demorou o maior barato, mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. Todo mundo sabe disso. Então, mano, não adianta, eu acho que tem certas coisas que a hipocrisia vem com uma forma tão grande, as pessoas colocam de um jeito tão escroto. Porque é o seguinte, irmão, eu vou falar, e a nobreza do negro tá aonde? Porque a gente veio escravizado, mas muita gente nobre, tá ligado? Veio pra cá escravizado, e a nobreza ficou aonde? Tá ligado, irmão? Eu acho o seguinte, eu acho que o negro, ele não precisa de cota, ele não precisa de nada. Concordo com você. Eu acho que a gente é igual. O dia da consciência negra, eu tinha que ter o dia da consciência oriental, eu tinha que ter o dia da consciência do índio, o dia da consciência do branco, de todo mundo. Então, mano, isso pra mim é racismo também. É. Isso pra mim é racismo também, irmão. Porque dando um filamento legal não me leva a mal, não. Eu vim escravizado, eu vim vendido pelo negro e salvo pelo branco. E aí? E hoje em dia eu sou rei, e aí? E aí, irmão? E aí, Emílio? E aí? E aí, Emílio? E aí, Emílio? E aí, Emílio? É uma barbaridade, né, meu velho? Ué, eu acho que toda... É ideologia, cara, ideologia escrota. O Brasil não é uma ideologia escrota. Não, irmão, eu tenho que parar isso, irmão, que isso daí não vai a lugar nenhum. Pô, irmão, a gente tem que parar, porque o que acontece? A nossa sociedade, a gente tá vivendo, até o que você sente, as pessoas impõem o que você tem que sentir. É claro, mas calma. Isso aí, concordo. É claro, mas calma.